E aí galerinha, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar um joinha. Comendo! É, tem que comer papá, né? É pra eu pegar a surpresa e ver o que tem dentro. Ah, você come papá pra pegar a surpresa? Pra ver o que tem dentro da sacola. Ah é? E o que você tá assistindo? Pra Tulecranina. Pra Tulecranina? Ah é? É. Que legal, né? Tá bom esse papai? É gostoso? E o que você tá comendo nesse papai? O que tem aí? Eu não sei o que é esse verde. Você não sabe o que é esse verde? Pergunta pra mamãe. Chuchu. Chuchu. Você não gosta de chuchu? É muito... E é muito ruim. É muito ruim? O que que tá passando agora, Pietro? Patulecranina. Patulecranina? E Raimundo. E Raimundo? Vamos ver. Esse aqui, ó. É? Vamos mostrar. Caramba, hein? Quem que é aquele cara lá? É o Raimundo. Aquele é o Raimundo? Isso aqui são elefantes. São elefantes? Aquele é? Caraca, hein? Olha lá, o elefante pegou. O que que é lá? O que que pegou aqui lá? Olha lá. O que que é aquilo lá, filho? O que que ele colocou lá? Você não sabe. Olha pra mim. Tem que comer papá. São cachecolos. Aqui lá. Ah, são cachecolos lá, é? Por que você não quer ir no circo? Olha lá, o circo da Patrulha Caninha tá indo embora lá. Hoje eu quero ficar aqui na caixa. Ah, vamos num circo, vamos? Não, eu quero ficar aqui. Ah, lá tem palhaço. Tem elefante. Hoje eu quero ficar aqui. Você quer ficar em casa? Uhum. Ah, eu ia levar você no circo. Lá tem pipoca. O que que é isso aí, Pietro? É uma galinha. É a galinha. Ah, é a galinha? Ah, é a galinha. Você gosta desse desenho aí? Sim. Ela, ela se perdeu. Ela se perdeu? Não, mas ela tá ali. A única galinheta foi, filho? Ela foi na igude das galinhetas. Ela foi no que das galinhetas? Foi lá no curral das galinhetas. Ah, eu não sabia que galinha tinha curral, filho. É? É a hora. Caramba, hein? Olha quanta galinha, né? Quem é isso aí? Ele tá conversando com as galinhas, filho? E agora as galinhetas se misturaram. Mas você não... Olha lá, se misturaram as galinhas, filho. Agora a galinheta sumiu. Sumiu a galinheta. Que surpresa você toche, papai? Surpresa? Você comeu tudo, papai? Não. Ah, então não tem surpresa. Mas eu já comi o quê? O quê? O papai chegou aí? Ah, será que você comeu tudo a surpresa? Não, só tem surpresa você comeu tudo, papai. Eu não comi tudo, mas eu comi o suficiente. Eu não comi tudo, mas eu comi... O suficiente. O suficiente. Ah, você comeu o suficiente? É. Então tá bom, vou ver se tem... Vou ver se o papai trouxe alguma surpresa. Será que eu trouxe? Será que... Será que eu trouxe o batom? Batom? Será que é? Será que é? Eu acho que é. Pietro, não sei se eu trouxe surpresa. Tem que perguntar pra mamãe. O que será esse surpresa? Eu acho que... O quê? Olha só. O que é isso aí? Uma sacola de mercado. Tem muita surpresa. Caramba. O que é isso? O que é isso? Uau, deixa eu ver. Deixa eu ver. Não sei. Tem batom também. Batom também. Olha esse aqui, ó. Vamos ver o que veio de surpresa hoje pro Pietro. Uau. Que isso será? Olha, batom. Tem três batom, ó. Olha, três batom ao leite. E esse aqui? Deixa eu ver esse aqui. Como que é o nome desse aqui, mamãe? Não, sim. Não sabe? Não. Não tá escrito bombom? Bombom, brigadeiro. E esse aqui? Olha esse aqui. Como que é o nome desse aqui, Pietro? Não sei. Prestígio. Prestígio. Como que é o nome? Prestígio. Prestígio. Aqui eu tô dizendo Prestígio. Assim. É. É Prestígio. É Prestígio. Prestígio. Ah, isso. É um bombom de Prestígio. Vamos ver. Nossa, olha o tamanho desse bombom. Tá quebrado. Já está quebrado? Tá quebrado. Ih, caramba. Sabe o que é bom? Tá bom. É bom, é? Uau, né? Cara, mas que enorme esse bombom, né? É muito grande. O que tem dentro. O que tem dentro? Pergunta pra mamãe o que tem dentro. O que tem esse banco aqui? O que tem isso aqui, ó? Eu acho que deve ser coco, não é coco? Não é de Prestígio? É coco de Prestígio. É Prestígio? Hum, tá bom, né? Gostoso? É. Você é bombom caseiro. Vamos experimentar outro? Vamos experimentar outro? É. Não é bombom? Não, é... É batom. É batom? E você vai ficar com os três? Não, eu vou dar pra mamãe e pra você. Ah, um é pro papai e outro é pra mamãe. E um pra mim. E o outro é seu? Não. É? Olha, ele vem de pacotinho. Vem de pacotinho, né? Tem um desenho de batom aqui. Tem um desenho de batom... Ah, não, tem o que ver. Cadê o desenho? Deixa eu ver. Cadê o desenho de batom? Aqui, aqui, aqui. Ao contrário aqui, né? Isso. Cadê o desenho? Aqui. Ah, esse é o desenho de batom? É. Não sabia. Que é o chocolate. Agora é só lixo. É, o que é lixo? Lixo. A sacola? Ah, não. A sacola, vamos colocar lá no lixo. É. É? A mamãe tá comendo. O que ela tá comendo? A mamãe... Vamos ver. A mamãe tá comendo bombom de prestígio. É bom, né, Pedro? Você não quis comer? Você falou que era bom, mas você abandonou. E agora? Você trocou o bombom de prestígio pelo batom? Eu vou abrir, ó. Você vai abrir? O que será que tem aqui dentro? O que será que tem aqui dentro? Eu acho que deve ter... Arroz e feijão aí dentro desse... Dessa embalagem, Pietro. Eu acho que é chocolate. Ué? Não, é arroz e feijão. Deve ter alface aí. Chuchu, Pietro. Vai ter chuchu aí dentro desse negócio aí. Não é? Não é? Então o que que tem aí? Eu acho que é o... Será que é... Será que é... Será que tem estavecione? E você não sobe de nada. Eu acho que deve ser... É chuchu. É chuchu... Abobrinha. Será que é chuchu com bobinha? É chuchu com abobrinha. Eu acho que é... Eu acho que é... Eu... Eu acho que é... Eu acho que é uma bala. É uma bala? Não. Eu acho que deve ser... É tomate. Eu acho... Vamos comer tomate? Eu acho que isso não deve ser tomate. Não é tomate? O que será isso? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. O que que é esse aí? Não sei. Não sabe? Eu acho que é... Eu acho que é doce. Doce? Ah, não. Então não. Doce não pode comer. Doce faz mal. Vamos, vamos, vamos. Devolva pra mim que doce não pode comer. Ei, 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 ei. Como você vai fugindo assim, cara? Você vai virar as costas pra mim? Eu vou vir ali pro lado. Por que que você virou pro lado? É porque eu queria pegar a bala. Não, você disse que é doce. E não pode comer doce. Doce faz mal. O bichinho come os dentes. Não, eu vou dar o doce. Você não vai me devolver? Não. Ah. Eu acho que é chocolate. É chocolate isso aí? É. E você não conseguiu abrir ainda? O que será isso? Pega o teu joelho de pia. Olha lá. Deixa que a mamãe ajuda você. Tira que tem dedo. Você vai ver. Você, hein. Você, seu polaco, você é fogo, hein. Você comeu tudo, papai? Sim. É, então tá bom. Papai trouxe, então, o chocolate pra você comer. É chocolate, hein. É chocolate? Ixi, tá difícil aí, hein. Você vai ficar de costa pra mim? Ah, agora sim. Agora tá bonito. Caramba. Você colocou tudo, batom na boca. Essa. Suécia! Gol! Uhul! Gol da Suécia! Gol, gol, gol! Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Obrigado.